Nesse vídeo aqui eu vou estar usando a Martel Digno, Adepto, com os perks Chacina e Acerito Rápido. São dois que vão muito bem juntos, você acerta o tiro de precisão, você vai aumentar a estabilidade e velocidade recarga, né? E a Chacina, cada vez que você mata alguém, você temporariamente tem um aumento de dano aí, que aumenta, que acumula até três vezes. E esses dois vão muito bem, você recarga mais rápido, pra Chacina procar, né? E você tem essa habilidade, enquanto você estiver dando o dano aí com a Chacina, galera. Cabo de ícoro experiente, pra melhorar a precisão enquanto estiver no ar. Obra-prima de alcance, munição de alto calibre e o compensador em câmara. O short que eu tava usando a nova do passe aqui, com injeção de adrenalina, sac rápido, munição de precisa, trangulado pleno, cabo de ícoro e obra-prima de alcance, galera. Saudades pra esse vídeo, espero que vocês gostem. Tá muito bom esse saudades, tá muito bom o vídeo, espero que vocês gostem. E compartilhem com vossos amigos, deixem um like, inscrevam e espero que vocês gostem também. Então, galera, bora lá, testar aqui a Martel de Ignio, né? A conta não é minha, mas quando eu pegar, na minha conta, obviamente. Não sei se eu estrago outro vídeo ou não, mas pra já não... Infelizmente, ainda na minha conta, né? Em breve. Vamos ficar aqui, velho. Deixa eu sair daqui. Desculpa, morra pra todo mundo. Esse aqui é um 120. Um tiro. Alfado. Já tô vendo que o 120, desde que eu... Meu Deus. Desde que eu saí, né? Ele... Modificado aí, porque na minha altura dava... A minha altura dava 120, não. 91 na cabeça, velho. Deixa ele sair... Não, não. Tá, deu certo. Deu certo, errou uns tiros ali, mas não deu certo. Moda da manopla aqui, se tá uma... Arma aqui, não vai ter que pegar nunca, velho. O moda que eu tava ali. Mas é isso. Vamos lá. Vou botar aqui... Onde a gente... Parou, né? Um já foi, o outro ficou alfado. Tentar... Vou virar aqui pra... Um não, né? Aí. Mano, se pegasse... Se pegasse, ia ser bom. Alfado. Cara, esse cara não... Não quer avançar, eu não quero avançar. 120, né? Foi. Ai, tem mais um. Ah, um tiro, velho. Oito balas. O problema... O defeito de oito balas, né, velho? Tag 1, ou 2. Foi 1. E agora tá morto. Meu Deus. 47. Não vou dar a cara, o cara tá de uma palavra. De uma palavra de perto, né? Foi. Era que os pedais eles ruxarem um pouco. Eu uso isso. O cara tá ali atrás, velho. Caiu no bait do meu ultimate, velho. E foi 3. Boa. Essa 2 aqui também é muito boa. Enfim, bora lá. Ficou de mal. 80 de dano é meio complicado, mas tipo... Como ele tem muito alcance, né, velho? 120. Tomou. E agora... Eu achei que eu ia tomar. Mano, essa é o SMG, velho. Tá me derretendo. Já no outro vídeo foi igual, velho. Dos zilis... Fumou, velho. Foi. Também. Voltar aqui pra trás. Mais um. Mano, olha esse SMG, velho. Que que é isso aí? Pô, filho. O que que tá vindo? Ah, mate. Boa. Ai, não me mata não, mata não. Boa. Vamos tiro. Cara, o Fing dela é muito bom, velho. Só isso. Ficaram o Oshari. Hum, se pegasse, né, velho? Se pegasse... O que que seria? Foda. Bater o teammate. Vou ver vocês. Caralho, vindo pra frente aqui. Foi. Meu Deus do céu, calma aí. Não, tinha mais medalhas aí pra vocês. Cara, a gente começou meio mal. Foi indo, foi indo. Isso é bom. Vamos subir aqui? Caralho. Ainda bem que você não tinha 12. Se tivesse terror. O que que é isso, velho? O que que é isso? O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Deixa eu dar uma volta aqui. Eu ia saber que alguém ia dar uma volta em mim ali, obviamente. Cara. Tem mais? Mais um, velho. Mais um, velho. Ué? Peraí. Tomor. Não tomor, né? Tem mais um, velho. Back to back. Carta da Sniper, certeza. Não, velho. Acho que ele tava... Na festa, né? Escavou nessa nessa agora. Tiro. Agora... Morri. É, agora eu não tinha... Não tinha como, velho. Eu vi o cara de arco no último momento. Realmente eu não consegui fazer nada pra ele, velho. Oi? Eu nem tinha visto que o ultimate tinha. Sabe o quê? Cara, isso aqui quase sempre já. Pô, meu Deus. Tá agachado ali, velho. Foi. 65 dessa distância é muito bom, velho. Mesmo assim, você tem um flint ainda, velho. Pra ajudar. Deixa eu passar. Obrigado. Um tiro. Não, sai daqui. Alfado. O outro, um tiro. Mas eu tô descendo todo mundo um tiro. Um tiro, dois um tiro, três um tiro, o outro alfado. Que isso, velho? Não tinha mais ninguém pra mim ali, não? Deu um tiro nele. Caramba. Acertar a HS. Isso aí, pira. Pô. Para fazer o super. Tá acabando, né? Acho. Pô, meu último é chusei o meu super. Aqui também, velho. Sacanagem. Errou, gente. Meu Deus, que tristeza. Foi. Foi. Errou. Mano, back to back é difícil, velho. Pera aí. Mas aí tu tá achando que esse MD é o que, velho? Uma sniper automática? Isso aqui é uma boa. Ótima, né? Porque... Calma aí, velho. Cara, essa doze aqui é muito boa, velho. Aqui. Ué. Meu Deus. O que que é isso? O cara é o... Solvei também. Olha como é que a gente tá perdendo ainda, velho. A gente tem... Ah, o cara tá capturando ela aí. Foda. Olha a vida nele. Não. Cara, doze milídeos deviam matar, velho. Eu acho que devia matar, velho. Não sei se matou porque o... A doze não deu dano o suficiente ou... Podia ter resistência a mais do super mesmo. Ficou um tiro. Foi. Caramba. Mais um. Ah, se eu acertar essa GS... Mano, esse MD, velho. O cara vem de ser rápido. Vai dar muito dano, velho. Que isso? É o... 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 O West, velho. Errei um. Não. Não. Caralho, velho. Tu encheu o super na hora. Não é possível. Desgraçado. Tá com em mim, velho. Piorar. Boa. Tem que arrumar um negócio ali na... Numero de todos, como vocês viram. Fudiu. Calma da partida também. Marocanjo, mano. God, velho. God, 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 God. Podia ser... Podia ser só ter o handling um pouco melhor, velho. Eu acho. A gente resta. Vai demais, velho. Calma aí, filho. Tá muito abusado. Não é isso, camarão. A partida é ótima, velho. Vamos ver o 4 skills. Foi demais a partida, velho. Bora ver. Pegou... Sem mais medalhas, né? Ou não, tínhamos mais medalhas. Uma coisa assim. 49 kills, 6.2 de KD. A gente me farmou ali. 9.33, 28. Uma partida muito boa, galera. Espero que vocês tenham gostado. Usem esse cano de mão. Eu acho que provavelmente é o melhor 120 aí do jogo. Eu não testei a do Gambit ainda, né? O cano de mão do Gambit. Mas eu acho que é muito difícil você conseguir superar o feeling desse aqui, né? Então, camarão, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra assistir. E nos vemos no próximo. Fá bom. E aí